Música Senhores internautas da terra, senhores internautas dos cinco continentes, eu estou aqui em Paris. Paris, a cidade luz do mundo. Está comigo aqui a repórter mais simpática da televisão TVS. Oi Bruna, tudo bom? Oi, tudo ótimo. Como é que foi a viagem? Foi boa, foi razoável sim. Alguns balanços? Teve balanço sim no voo, teve bastante até. Mas enfim, chegamos. Chegamos, estamos aqui na ópera. A ópera? O que é a ópera, Bruna? A Academia de Música aqui de Paris, que está ao fundo na nossa imagem, e é também a estação de metrô da qual nós vamos utilizar. Vamos utilizar então da estação de metrô aqui para ir para um outro ponto da cidade, aqui em Paris. Agora, que dia é hoje, Bruna? Hoje é dia 16 de março, domingo, e lembrando que hoje não paga passagem aqui em Paris. É brincadeira, mas esse fato de aqui não paga passagem hoje, por isso que nós estamos aqui, Bruna? Também. Também. Então, olha só, nós viemos para Paris justamente no dia em que as autoridades decretaram, né, Bruna? Que o autobus, nenhum pode cobrar passes ou bilhetes, enfim. E nós chegamos no último dia. No dia certo. No dia certo. E amanhã, Bruna, como é que é? Segunda-feira? Amanhã, temos outras gravações, outras matérias e não tem mais passe livre, não. Amanhã não tem mais passe livre. Agora, amanhã, nós temos algumas entrevistas no Judiciário aqui de Paris e também na terça-feira, né, Bruna? Isso. Na terça-feira, nós devemos entrevistar alguns diretores de presídio aqui de Paris. É isso, Bruna? É isso mesmo. Nós queremos aproveitar e mandar aqui de Paris, de fronte à ópera, né? Isso. É a Academia Musical, né? Academia de Música de Paris. De Música de Paris. Um lembrete lá para quem mesmo, Bruna? Senhora Maria. Maria. Pode ter certeza. Tudo vai dar certo. Com certeza. Ok? É isso, Bruna? É isso mesmo. Despeça-se você, então. Até os próximos vídeos. Até lá. João Lippert, Bruna D'Artoura, Televisão TVS, direto de Paris, na Europa. Até o próximo vídeo. Até lá. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal da Televisão TVS no YouTube e siga a Televisão TVS nas redes sociais. Compartilhe este vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho